Tá, eu tava lá no dia lá do confronto com os colonos, com as polícia Eu sou o marido da mulher que foi atingida nas malas Eu tava parado do lado, até aquela combisona grande que tinha ali E Deus não conseguiu me atirar, daí ele voltou a atirar pros outros lados lá E daí eu saí correndo pra cima, assim, punhei as mãos na cabeça e pedi Pelo amor de Deus, olha o que você tá fazendo Tá querendo matar os colonos como fosse bandido, porque não mata os bandidos Os caras robem, assaltam e fazem tudo, mano, no lugar você não faz em nada Os caras que você tinha que prender tá do lado de lá, não é o lado de cá E daí ele tava com as mãos cruzadas, assim, e do jeito que ele tava com as mãos cruzadas, assim ele ficou E daí demorou mais uns quatro, cinco minutos E daí eu vi eles dizerem, a mulher tá morta, a mulher tá morta Eu fui correndo lá e tentei fazer expiração pra ela, assim, a boca dela tava pura espuma E daí, né, logo ela apertou a voz, assim, não consegui mais expirar E daí já tava encostada a ambulância, daí levaram ela da ambulância E eu fui junto da ambulância Mais da metade da estrada ela tava deitada como morta